A licitação é para uma fábrica de produção de fomo. Já está tudo pronto. O Sr. D. Han ia participar dessa licitação sem a nossa permissão, mas agora isso não é mais problema, uma vez que ele não está mais na empresa. Perdemos a licitação? Sim, quem ganhou foi a empresa de fachada que negocia terras. Isso não é nada bom. Sr. Buran, é apenas uma fábrica de fomo. Não vale a pena se preocupar. Senhorita, o problema aqui não é a fábrica. É a nossa terra. E quem vive lá é o nosso povo. Conhecemos as necessidades deles e sabemos exatamente tudo o que eles querem. Mas agora um estranho entrou em nosso território. Entende isso? Eu entendo, mas não vejo nada de errado com isso. Como pode ser ruim para o Senhor quando isso valoriza suas terras e mais oportunidades de trabalho são abertas? É ruim porque eu luto muito para ser justo lá. Eu luto há muitos anos para proteger os mais fracos dos mais fortes. E agora aparece esse estranho. Como é que eu vou manter a justiça? Eu realmente não sei. Eu acho que estou atrapalhando vocês. É de jeito algum, senhora. A Sheila já estava de saída. Com licença. Eu te liguei, mas seu celular não atende. Eu te trouxe isso. Não vai para casa hoje? Boran. Eu não posso. Você sabe. Toda vez que você toma uma decisão, você desiste de alguma coisa. Se escolhe um, desiste de outro. Já se deu conta disso? Como pode pensar isso? Eu estou arriscando a minha vida para estar com você. Como pode não acreditar no meu amor? Não é uma questão de escolha, Boran. O Emery sempre esteve ao meu lado. Ele nunca deixou de ser meu amigo. E agora é a minha vez. Ele sempre esteve ao seu lado. Até quando... Ele sequestrou você e levou você para bem longe de mim. Não acredito que pense assim. As coisas são diferentes agora. Você não vê? Não acredito que pense assim. Legenda Adriana Zanotto